Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de cada um e de todos os senhores para essa reunião onde nós vamos anunciar mais alguns nomes ou parar de repetir, que não é um desafio para uma pessoa só, muito menos para um grupo político ou para um partido, é um desafio da sociedade que é o deputado eleito Sidney Rosa futuro secretário de Estado da Fazenda que é José Toste futuro secretário de Estado de Segurança Pública equipe de governo é uma parte para enfrentar esse desafio o grande desafio de promover o desenvolvimento do Estado do Pará pressupõe um grande pacto do nosso Estado onde governo e sociedade se unam para efetivamente enfrentar os nossos maiores problemas não tinha indicado ninguém estava especulando em torno de um nome evidentemente e eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que estava na nossa constatação a indicação mas nós tivemos informações que nos levam a rediscutir a questão que o Estado tem um pouco mais de 130 reais por habitante por mês para fazer saúde, educação, segurança, transporte, esporte, lazer, cultura, saneamento, água se você não tiver uma equipe que seja capaz de gerar sinergias ou seja, de gerar efeitos positivos pela própria unidade da equipe é impossível o Estado do Pará e pode ter certeza que eu vou tentar respeitar o voto de cada um e sobretudo levar essa tarefa adiante com muito amor, com muito carinho, com muita determinação porque eu acho que foi por isso que eu comelei o que eu acho que foi por isso que eu acho